Os três tipos de morados do Senhor. Na verdade, na sua forma original, Deus está sempre envrendável, na sua forma original. A sua forma original está envrendável. Deus se manifesta na forma... A sua forma é envrendável na forma original do Senhor. Deus se insere, Deus se honor, como Ele emprovidou-讓 em evidê-lo. Deus se envenga, para para ninguém. Deus se em đó, Deus se envenga, para ninguém e para ninguém. De todas as formas que Deus tem, qual é a forma mais elevada? Sarvotam Rup. É a forma do Brajandrananda Nanchema Sundara. Então esse verso do Titano Charyatamta diz, De todas as formas do Senhor, a mais elevada é Naralila, Ele fazer passemos como um ser humano. E essa forma como um ser humano se manifesta de forma maravilhosa, em Vrindavana. Essa forma de Naravapo, Naravapo significa a forma como um ser humano. Como um ser humano. Naravapo é a forma mais elevada do Senhor. Como que é essa forma, que é a forma mais elevada, a forma de um ser humano? É Gopavisha Benukhar Navakishura Natabar. Naralilar Hoi Anurupa. Ele está a forma de um vaqueiro. Que lindo a forma de Krishna descrita aqui. Quando Krishna foi pastorear as vacas com seus amigos, a forma de Krishna é descrita exatamente nesse verso. Varahapiram na Tavaravapa. Em sua cabeça, ele usa a perna de pavão. Que linda essa forma. E Naravaravapo. Naravaravapo significa... Da mesma forma como se fosse uma apresentação de dança. O dançarino, ele vai manifestar vários tipos de humores. Você já viram algum tipo de apresentação de dança? Ou uma peça de teatro. Quando tem um ator. O ator, ele manifesta... Primeiro que ele está de forma muito bela. E ele manifesta com o seu corpo, com o seu rosto, vários humores. Quem já viu algum tipo... Na bengala, um tipo de apresentação itinerante de dança com teatro? Como é que eles vêm? Não sei como é que ele entra no palco. Manifestando vários ravas e bhavas, que são humores. Sentimentos. E assim ele atrai o público. Atrai o público. O ator, o dançarino, atrai o público. Nishinha Deva não faz isso. Essa é a especificidade de Bhagavan Krishna. Nishinha Deva não faz isso. Essa é a especificidade de Bhagavan Krishna. Matsya Kurma, etc. Todas as formas, os avatares do Senhor, não fazem isso. Eles aparecem por algum tempo. Por exemplo, Nishinha Deva apareceu da pilastra. De uma pilastra. E ao ver Nishinha Deva, todos ficaram com muito medo, espantados. Quando Nishinha Deva apareceu da pilastra, Irene Kachipo falou para a Lada, você fala só de Vishnu, Vishnu toda hora, cadê ele? Olha, Vishnu está em toda parte. Ele está na pilastra? Sim, com certeza. Para poder proteger a palavra do Senhor devoto? Porque para Lada disse que Deus estava em toda parte. Aí Nishinha Deva apareceu da pilastra. E quando Hirana Kachipo foi bater na pilastra, com açogada, sua massa, imediatamente, o que aconteceu? Teve um rugido, um estrondo muito alto. Um estrondo. E com esse estrondo, apareceu o Senhor Nishinha Deva. O Graverão, a forma feroz do Senhor. E ele espere fogo de todas as suas bocas. Nishinha Deva, essa forma feroz. Quando Krishna, ele vai para o Soura das Vacas, e ele, quando ele vai, ele está exatamente se apoiando, assim, com o seu braço, no pescoço dos seus amigos. Tem uma belíssima forma de Krishna descrita. Como é essa forma? como um dançarino. Krishna, ele anda como um dançarino. Atraindo todo mundo, com o seu andar, com o seu rebolado, com os seus humores, com o olhar de canto de olho. Atraindo todos com o seu olhar de canto de olho. Em nenhum outro avatar a gente vê isso. Em nenhum outro avatar. Ramachandra também tem Dossuri, beleza. Ramachandra. Mas essa forma de Krishna, beleza de Krishna, ele é tão atraente, encantador. Nenhum outro avatar tem isso. Ele atrai a todos. Todos os seres vivos ficam atraídos pelo Senhor Krishna. Todos. Até mesmo as árvores e as plantas em Vrindavana. Todas, ao ver a doçura de Krishna, se atraem muito. Como o Slavishana Chikravato Padre descreve. Quando Krishna entra em Vrindava, né? Nesse momento. As árvores. Qual a condição das árvores e das plantas? Krishna derrete o coração de todos em bem-aventurança. Tão bela é a forma de Krishna. Tão bela. E ao ver a Krishna, todos querem servir a Krishna. Servi-lo. Da mesma forma que quando o Guru Fidedigno vem na casa do discípulo Fidedigno, o discípulo Fidedigno, ele dá de boas-vindas ao seu Guru. e ele o recebe com muito carinho. Como é que faz o Swagata? Na cerimônia de boas-vindas com pétalas de flores. Então, dessa forma, quando Krishna vem para Vrindava, as árvores dão as boas-vindas para Krishna com as suas pétalas. belíssimo humor de serviço nos tem. Duas coisas no serviço. Um. Possessividade. Então, essa possessividade vem e derrete o coração. Muita possessividade de mamata. Todos estão fazendo serviço, sim. Mas como tem que ser feito serviço? Com a possessividade. Mamata se manifesta na forma de prema. Amor é você ter exatamente essa possibilidade de homem direcionado ao Senhor. Todos fazem serviço. Agora, servir com mamata, com possessividade, isso é algo muito especial. E, ao mesmo tempo, Sambanda again, é o conhecimento do relacionamento. Conhecimento do relacionamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, de acordo com esse relacionamento, você serve. Qual o seu relacionamento de Krishna com seus amigos? Sakeba. Qual o relacionamento de Krishna com Nanda e Jashoda? Vatsalya Bhava. Então, no Seva, a gente sabe duas coisas. Uma é o Sambanda again, conhecimento do relacionamento. E outra é a possessividade de mamata. Entende? Você cozinha. Cozinhou muito bem. Mas, se você não cozinhou com possessividade, mamata-jukta, você não serveu apropriadamente. Isso deve servir com possessividade. A gente vê nesse mundo que até mesmo uma mãe, uma mãe, como que ela dá de mamar para o seu filho? ou fazer uma mamadeira para o seu filho? Botar um pouquinho de açúcar. Aí ela bota assim na mão para ver se está muito quente. Se estiver muito quente a mamadeira, você vai queimar os lábios do bebezinho, do seu filho. Ela não vai dar de qualquer jeito. Ela vai primeiro ver se está bom. Se estiver muito frio, isso vai também pode gerar um muco na criança. quando pode nem estar muito quente nem muito frio. Tem que estar morninho. Esse é o serviço. Esse serviço é? Mamata-jukta-siva. É um serviço com muita possessividade. Você não tem possibilidade de por ninguém mais, só por Krishna. Isso é prêmio. Essa é a característica das vrativassas em Brindadana. A Nani Mamata-vishnu, nesse caso, pode se entender que é Krishna. eles têm tanto Mamata-por Krishna e os servem com muita possessividade. Então, quando Krishna vem para Brindadana, ela vai abalhar sua forma de Krishna. O que falar dos seres humanos? até mesmo qual é a condição das árvores e das plantas? Porque, afinal de contas, as plantas de Brindadana, as árvores, todos os seres vivos são diretamente associados eternos de Krishna, nem Teparikara. Eles servem de forma tão bela. Portanto, quando Krishna entra em Brindadana, imediatamente, as árvores oferecem com as suas pétalas de flores cobrem o chão de Brindadana com suas pétalas para Krishna poder passar. por quê? Porque elas não querem que os pés de Krishna sentem nenhum tipo de dor ao pisar no chão. Então, o Brindadana é repleto de pétalas de flores e muito colorido, porque tem várias pétalas de várias cores. de longe parece um cobertor bem macio. Um cobertor bem macio assim no chão. Na verdade, em Brindadana não tem de fato espinhos. Nem pedras. Se você vir algo que parece isso, é para o serviço à Govinda. é favorável ao serviço. Parece que é um espinho, mas não perfura, não é duro. Inclusive, dá felicidade aos pés quando você pisa. Um exemplo. Esse tem um tipo de... Tem um tipo de tapete que são vários espinhos para cima. Mas se você bota o seu pé em cima, na verdade, faz uma massagem no seu pé. e dá felicidade para os seus pés. Tipo, botar o seu pé em cima de um... É tipo um tipo de tapete com uns espinhozinhos, assim, como se fosse uma... como se chamasse... Umas pontinhas. É tipo uma acupressão. Acupuntura. Já viu... Não, perdão, acupressão. Os chineses usam muito isso. Já virou isso? Dá para ver no mercado, no contrário no mercado. Você bota o seu pé em cima. Dá muito prazer, Dá muito conforto. Não traz dor nenhum. E tem... É meio... Parece que vai doer, assim, que é meio afiado, mas na verdade não é. São vários, né? Juntos aí. Enfim. Então, da mesma forma, em brindável, né? Os espinhos são para dar felicidade para Krishna. Hã? A acupressão. Então, e porque eles não querem que Krishna se senta em nenhuma dor? Por isso que as árvores, elas jogam essas pétalas muito macias. E assim, elas cobrem o chão inteiro de brindável, né? Com as suas pétalas. Serviço de compulsividade. Definição de prema. Serviço de compulsividade. Serviço de compulsividade. Que lindas essas descrições. Quando Krishna vai em Vrandavana, entra em Vrandavana. Ele escreveu esse verso. Vrinda, Gulma, até mesmo as gramas, as trepadeiras, todas, os seres de Vrandavana são para dar prazer à Govinda e para o serviço à Govinda. Que lindo esse bravo. Até mesmo aranhas, insetos, escorpiões, aranhas, cobras, todos esses seres também são favoráveis ao serviço à Krishna. Não existe nada desse favorável. Externamente, parece que é desfavorável. Por exemplo, uma cobra é desfavorável para a gente. Se tivesse uma cobra aqui, todo mundo ia sair correndo. com medo. Mas em Vrandavana, a cobra, é por serviço favorável. Serve favoramente à Krishna. Ah, não consigo. O que é isso? Faz Rada e Krishna se encontrarem. Esse é o objetivo de todos os seres vivos. Não tem nada desfavorável. Em Vrandavana, transcendental, coloca Vrandavana fraca. Não existe nada desfavorável. Não existe nada desfavorável. Para o mundo. Esse verso explica. E a gunata das costumas diz todos os seres servem de forma favorável à Krishna. Externamente, você vê uma cobra preparada para dar o bote. Um capelo assim no Takashimateradika. Sabe isso, Katar? A Krishna tocou sua flauta? A Krishna tocou sua flauta? A Krishna botou um algodão nos seus ouvidos, então ela não ia ouvir o som da flauta. se o Takashimateradika continuar brava, não fizer as pazes com Krishna, o Takashimateradika não vão se encontrar. Não vão ficar juntos. E aí, Krishna se lembra de Jogamaya para ajudá-lo. Quando o som da flauta de Krishna não funciona, não funciona, não resolve o problema, Krishna, para poder fazer as pazes com o Takashimateradika ou acabar com a humana dela, ele vai e se lembra de Jogamaya. Então, qual é o primeiro verso da Arasalila? Então, a flauta de Krishna, o som da flauta de Krishna não funcionou. O que é o som da flauta? O som da flauta que disse, eu não vou ouvir o som dessa flauta. O som da flauta de Krishna é tão poderoso. Ao ouvir o som da flauta, todas as golpes, elas saem de suas casas, elas saem de suas casas. O som da flauta puxa elas, arrasta elas. Então, o som da flauta é muito poderoso. mas hoje, mas hoje, o som da flauta de Krishna, ela colocou um algodão em seus ouvidos. Nós também estamos com algodão em nossos ouvidos. Por isso que o som da flauta de Krishna não está entrando em nossos ouvidos. Tem até um Kirtan Bengali que diz. Até hoje Krishna toca a flauta em Brindavana. Até hoje em Brindavana Krishna toca a sua flauta. Através do som da sua flauta, Krishna está chamando a todos. As golpes, elas foram se contar com Krishna, mas a gente não. Por quê? Por que não vamos? Se Krishna está chamando todo mundo, não é assim, Krishna não tem discriminação. Ele não tem preconceito. Ele está chamando todo mundo. As golpes vão se encontrar com Krishna. Mas por que a gente não vai? Porque a gente não está ouvindo o som da flauta. Por quê? Temos um algodão em nossos ouvidos. Por que é esse algodão? São os desejos materiais. Como na hora o Tamirastacro diz. Olha que lindo. Desejo material. Desejo material. É como um algodão em nossos ouvidos. Krishna está chamando a gente, mas nós não estamos ouvindo. Por isso que o Shlabaksa Nassara Satpropada, ele escreveu também. Ele falou. Eu não estou tendo a darcha de Krishna. A descrição da forma de Krishna é belíssima, mas eu não consigo vê-la. Quem ouve sobre Krishna, quem vê Krishna, nunca mais volta para casa. que linda sua forma de Krishna, que linda seu corpo corvado em três partes. Suas curvas são tão lindas. Que linda sua forma. Essa belíssima forma. A gente vê essa belíssima forma de Krishna e ainda volta para casa depois disso. Se nem que seja uma vez você vê a forma de Krishna, você não vai conseguir voltar para a sua casa. Você vai para Vrindavana? Você vai no Templo de Govinda, não é mesmo? Quem foi no Templo de Govinda Deva? Quem foi no Templo de Govinda Deva em Vrindavana? Tão linda a forma de Govinda. Por que a gente volta mesmo depois de ter a forma de Krishna? Por que o Shilabak se dando propado? Portanto, ele falou. Porque a gente tem a passagem de volta. Qual passagem que a gente tem? A gente vai para Vrindavana com qual passagem? Uma passagem de volta. Mas se você tivesse uma passagem só de ida... Quem quer ir para Vrindavana? Vamos para Vrindavana com uma passagem só de ida. Quem quer ir? Mas você tem que ter passagem só de ida. Só de ida, passagem. Mas o que a gente faz? Quando a gente vai para Vrindavana, a gente já compra a passagem de volta também. Pega uma passagem de ida e volta. Por isso que a gente não consegue ter o Dastin de Govinda. Para poder ter o Dastin de Govinda, a gente precisa ter uma passagem só de ida. O que é isso? Abandonar os desejos materiais. Abandonar todas as ilusões de Maya. Por exemplo, Mirabai é um exemplo bom. Ela foi. Os nossos seis Goswamis, eles também foram. Nunca mais deixaram Vrindavana. Nunca quero deixar isso para ir para nenhum outro local. Não quero ir para nenhum outro local na minha vida, além de Vrindavana. Como disse lá, Batevino da Tácora. Que belo. Por que eu estou falando tudo isso? O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Govinda tem a forma tão bela, mas tão bela. Tão bela o som de sua falta. Tão bela o som da falta de Krishna. todos ficam totalmente intoxicados, encampados, enfeitiçados. Nossa condição é outra. Totalmente diferente da condição de Shema Terávica. Porque lembra, conta aí. Shema Terávica, ela botou nos seus ouvidos um algodão. Para ela não poder ouvir o som da falta. Então como que o mano de Shema Terávica ia acabar? Cristo não só usa a falta em Vrindavana por uma razão. Para poder acabar com o mano das golpes e atraí-las, fazer espaço com as golpes e atraí-las. Essa é a potência da falta. Então primeiro vamos analisar a visão de um sádica. A gente tem esse algodão nos ouvidos, que exatamente são os desejos materiais. Faço um dia esse nome aí para eu não sentir sono. Acho que de vez em quando no meio do Harikata vão fazer um... As filhas de Jamaraj, elas saírem correndo. Sabe quem sempre participa do Harikata? Sempre. É o sono. Onde quer que esteja acontecendo o Harikata, as pessoas sentem muito sono. As pessoas sentem muito sono. Se for um assunto material, naturalmente você fica super acordado. Se tiver Harikata acontecendo, você fica com dor de cabeça e não sona. Mas se for assunto material, você fica muito animado, totalmente alerta, ouvindo. Se for um assunto que não é a Krishna Katar, qual que é a Sattu Katar? Assunto material de Biché Katar. Você não sente sono nessa hora? Nidra Devi, ela vai embora na hora. Mas se for Krishna Katar, Nidra Devi, ela volta na hora. Quem tem problema de dormir, não consegue dormir? A pessoa não consegue dormir, o remédio não funciona. Não precisa tomar remédio para dormir. Não precisa. Simplesmente venha para o Harikata e você vai ver que você vai dormir como você nunca dormiu antes. Três horas, quando tem o Bhagavata Katar, por três horas você vai dormir tranquilamente. No final do Harikata, a gente chega e fala, Jai, brindava na Bihari Lala e você acorda. A gente fala assim, Maharaj, o Harikata de hoje foi maravilhoso. O pessoal fala assim, não fala, fala. Mas eu te pergunto, sobre o que eu falei? Ai, Maharaj, não sei. Só sei que eu estava mergulhada em meia-venturança. Só isso. É isso que a gente olha para a Guri Krishna. Como que eu posso abandonar o materialismo desfrute dos sentidos? Hari, Hari, pare de falar coisas materiais e com sua boca fale o nome de Hari. Quando que a gente vai largar esses assuntos mundanos? Coração, seu coração vai ficar limpo, puro. E no seu coração limpo e puro, Samvit e Ruladini vão vir sobre a plataforma de Sandini Shakti. Essa é a concepção do que vai acontecer. em relação ao Chema Teratica, eu falei que ela estava com algodão nos ouvidos. Que ela não queria ouvir o som da flauta. Então, o som da flauta não funcionou? Não funcionou ou não? Como que o humano de Chema Teratica ia passar? E aí, Krishna teve que se lembrar de Diogamaya. E aí, Diogamaya diretamente se manifestou na forma de uma cobra venenosíssima. de um metro e meio de comprimento, com os olhos brilhando assim, incandescente. e aquela língua cortada no meio, se mexendo, se bilhando. Quantas línguas tem uma cobra? Duas línguas. E você tem quantas línguas? Uma? Você só tem uma língua? Quantas línguas você tem? Uma? Muito bom. Mas a língua tem... A cobra tem duas línguas. A serpente tem duas línguas. Então, essa cobra negra preparada para dar o bote assim, com o cabelo levantado com a língua mexendo já para dar o bote assim. Os olhos vermelhos são os olhos da cobra. A Chema Teratica viu essa cobra ficou morrendo de medo. Então, ela não podia continuar no caminho da trilha porque tinha essa cobra. E os caminhos que eu andava nas trilhas são muito estreitos. E dos dois lados da trilha tem muitos espinhos. Arbustos espinhosos. Então, ela não podia nem para a direita nem para a esquerda. Chema Teratica. Na frente dela apareceu a cobra se bilando, dando um bote assim. Chema Teratica quer fazer o que numa situação dessa? Chema Teratica. Chema Teratica. Chema Teratica. Começou a chamar por Krishna. Krishna Mahabharo de braços fortes. Venha me proteger. Aí Krishna veio e a Chema Teratica abraçou ele e toda a raiva que ela tinha passou. Então, todos os animais envendavam as cobras, todos os seres. Todos. São favoráveis aos passatempos de Krishna. Não existe nada desfavorável. Tudo é favorável. E todos ajudam no encontro de Radha e Krishna. Na união de Radha e Krishna. Então, comentando da forma de Krishna em todas as formas de Deus. A mais elevada é a forma dele como um ser humano. Brajandra não é na Chema Teratica. Não existe nada. Quando não se tornaram a mãe e se tornaram ele usa uma flor karnikar. Às vezes atrás de uma orelha direita, às vezes atrás da orelha esquerda ele muda a posição da flor. Que lindo esse barro. Como é a roupa que Krishna usa? Belíssima. Muito linda. Uma cor assim brilhante como um raio. Essa roupa que ele usa tão linda, tão linda. ele usa uma guirlanda feita com cinco tipos de flores. Bajantemala. Uma belíssima guirlanda ele usa. Em sua mão a flauta. E ele faz todos beberem o nexo dos seus lábios. Essa é a forma mais elevada do Senhor. as guirlanda. As guirlanda ficam totalmente totalmente enfeitiçadas, encantadas. Uma partícula da beleza de Krishna é suficiente para afundar todos os três mundos. E encanto. Uma partícula da beleza de Krishna derrota a beleza de todos os infinitos bilhões de universos juntos. com uma belíssima forma de Krishna. Quem diz que Krishna não tem nem forma são ofensores. Afensores. Por isso que diz Mayavadi aparali. E personalistas são afensores. Não sei o que falei isso, tá? Diz que os Mayavadis eles não aceitam a forma espiritual do Senhor. Mas a forma de Krishna é tão bela, é tão bela. O Dovinu tem uma forma tão bela. O Vedanta Sutra o Vedanta Sutra se explica. A forma dele é incomparável. Você não pode comparar com nenhuma outra forma a forma do Senhor. A forma do Senhor você não pode comparar com nenhuma outra forma que existe. que Krishna ele está presente na sua forma mais elevada como o Filho de Nanda Maharati. tão bela. O Smad Bhagavata explica a belíssima a forma de Krishna como um vaqueiro. O Vedanta Gita também explica. quando Krishna pastoreia as vacas ele volta. Tem dois tipos de cordas para amarrar as vacas. Duas cordas. Dois tipos de cordas. Uma é corda longa e uma corda pequena. Tem dois tipos de vacas que ficam não para de mexer a perna então você tem que amarrar as pernas da vaca para amarrar as pernas da vaca é você usar uma corda menor pequena. Você já ordenhou vaca? Você amarrou a perna da vaca? Com qual tipo de corda? Qual o nome desse tipo de corda? De amarrar as pernas da vaca na hora do ordem? Uma cordinha. Uma corda pequena. Você amarra as pernas da vaca. eu acho eu acho que o tipo de nox tem que passar pelo meio da perna e amar. Então essa corda que é pequena Krishna coloca em volta do pescoço ele usa em volta do pescoço essa corda e a corda longa tem uma outra corda que é maior porque as vezes para que a vaca não vá aqui e lá tem que segurar a vaca com essa corda maior Krishna enrola em nossa cabeça como se fosse um turbante Krishna enrola a corda na cabeça que belíssima forma de Krishna entende então a corda que é menor Krishna bota em volta do pescoço e a corda que é maior Krishna faz um turbante na cabeça com essa corda como um turbante então a forma nesse momento é incomparável incomparável porque tudo que Krishna coloca no seu corpo ele não coloca para ficar mais bonito alguma coisa assim na verdade ele já é a beleza em si mesmo ele faz o ornamento ser belo nesse mundo quando a gente coloca o ornamento porque o ornamento é para aumentar a nossa beleza do nosso corpo tipo um dançarino ou um ator por exemplo o dançarino usa vários um figurino e nem a família reconhece a pessoa às vezes ah, o meu filho virou um rei então imagina uma peça de teatro seu filho é um rei aí ele está vestido de rei e tal tem um bigode falso bota um bigode falso no seu filho fazem um cabelo uma peruca uma coroa nem os pais desse ator reconhecem ele na hora da peça ou na hora da peça quem já fez peça de teatro aqui? quem já fez peça de teatro na escola na faculdade quem já fez? sim você fica irreconhecível quando eu falo sempre sobre peça de teatro eu sempre lembro de uma história lembro de uma história na bengala era o mês de maga que é o mês do inverno e é bem frio no final do mês de maga fica bem frio só uns dois, quatro dias é bem frio no final então frio do mês de maga tem até um provérbio que eles falam sobre isso tem algum bengalha aqui? tem algum bengalha aqui presente? por favor, algum? pelo menos um? nenhum nenhum então o frio do mês de maga fica um frio por dois, quatro dias assim, muito forte que até o tigre da bengala até ele sai correndo por causa do frio tá tão frio que o tigre se esconde digamos assim ele sai correndo é uma expressão que eles falam enfim, mas continuando um dia sabe o que aconteceu? era o mês de maga que é janeiro aí tinha um rapaz de teatro acontecendo na escola na faculdade e todo mundo tava participando com diferentes papéis aí tinha um rapaz que falou professor professor, me dê um papel nesse teatro então, ele gostava de peça de teatro só que já tinha os papéis já tinham sido distribuídos e aí ele pediu um papel pro professor mas os papéis já não tinha mais todos os personagens já estavam tomados já tinham sido atribuídos pra diferentes estudantes só que esse rapaz ele veio e falou senhor, por favor me dá professor me dá um papel eu quero participar da peça de alguma forma eu quero só participar da peça o professor falou tá bom vou te dar um papel de um soldado morto um soldado morto um soldado que vai morrer e você vai ser ter uma guerra e tal e aí teve um soldado que morreu você vai ser esse soldado que morre na guerra então qual o papel que ele pegou? o soldado que morre alguma coisa é melhor do que nada né? já viram alguma peça de teatro? tem a cortina a cortina se abre e tal e aí bom ele ia ser ali um dos figurantes do exército que tava morrendo na guerra tá? então seu papel vai ser quando chegar o dia do teatro você vem você senta no fundo quando a gente anunciar ah, tal rei na guerra contra o rei matou não sei quantos soldados tantos soldados morreram você só tem que deitar deita com a roupa com o corpo estendido assim né? como é que é um corpo morto um cadáver? os braços e as pernas ficam bem duros assim estendidos assim é ou não é? os dedos fica tudo bem estendido se você vira um corpo assim é um corpo morto então a gente vai não sei quantas pessoas morreram você vai ser ele é um corpo grande aí esse rapaz pensa bom alguma coisa é melhor do que nada né? pelo menos vou participar meu nome vai participar eu vou estar incluído na peça ele não tinha papel nenhum antes então ele ganhou esse papel era mês de maga que é um mês muito frio na bengala eles gostam muito de comer o muri sabe o muri que é o arroz inflado e eles esquentam assim né? tipo aquela pipocada então você faz o muri na hora praticamente é tipo uma pipoca de arroz enfim aí você bota porque o muri é feito do arroz aí você bota um pouco de óleo de mostarda que agora a gente já pode voltar a comer porque terminou o mês de puxota então aí você e você bota óleo de mostarda com o muri recém pipocado bota mais uma coisa que você bota também um nabo sabe nabo? nabo nabo ou o rabanete será ah não tem dois tem o branco que é o nabo e o vermelho então o vermelho no caso é o rabanete que a gente chama em português então o rabanete que tem a casca vermelha ele dá mais calor para o corpo do que o branco então você corta pequenininho e come junto com o muri recém pipocado com óleo de mostarda nossa é uma delícia então esse homem o papel dele era só o soldado morto então o que aconteceu? nesse mês de maga era o mês do frio era o inverno ele não tinha praticamente nenhum papel então ele não estava se fosse um papel importante ele tinha que aprender as falas tinha que fazer um figurino alguma coisa mas o professor foi que ele não tinha nada de nenhum trabalho quando ele levantasse a cortina ele só tinha que fingir que estava morto ali ficar com os braços estendidos e pronto esse era o papel dele aí o que aconteceu? mas era o mês de maga que era tinha muito frio o vento então ele comeu o arroz inflado misturado com um rabanete e o que aconteceu? aí na hora bateu o sino que estava na hora dele entrar no palco o professor anunciou ah o rei matou não sei quantos milhares de soldados chegou a hora do seu papel que você está fazendo aqui entra lá no palco rapaz então ele estava comendo o arroz inflado rapidinho entrou dentro do altar entrou no palco e aí o que aconteceu? só que o que aconteceu foi o seguinte se você mistura um rabanete com óleo de mostarda com um muri você começa a dar um arroto você fica dando um arrotado só que aí então ele começou um soluço né e aí o que aconteceu? o narrador tinha falado ah todos morreram só que ele acabou dando um soluço dos arrotos e aí o professor falou peraí mas você é um soldado morto aí o professor é porque eu comi professor arroz inflado com rabanete com óleo de mostarda é isso que aconteceu aí o professor falou o que é isso? aí o professor teve que improvisar na hora e falou assim ih peraí tem um soldado que sobreviveu um soldado sobreviveu mas dá pra morrer ainda mas tá vivo por que que tá falando isso mesmo? natavar Krishna is like a dance então vários significados natavaravapo natashala da mesma forma que no mundo na hora que o dançarino entra no palco o dançarino manifesta vários tipos de humores de pavos de sentimentos natavara para é o melhor então Krishna é o melhor dos dançarinos ele é o melhor dançarino de todos quando Krishna vai pastorear as vacas é belíssima a sua forma belíssima Krishna se quebrava de gusse e me fala uma partícula da beleza de Krishna é suficiente para inundar o universo afogar o mundo inteiro ou seja inebriar o mundo inteiro todos os milhões e bilhões de universos ou seja uma partícula da beleza de Krishna é mais bela do que a beleza de todos os bilhões de universos juntos os adoidavades ousam dizer que Krishna não tem forma ah é? eles estão falando certo tá bom porque Krishna não tem uma forma material então quando eles dizem que Deus não tem forma tá bom ele não tem forma material é verdade a forma de Krishna é transcendental se a gente disser na verdade realmente a forma de Krishna não é uma forma material é uma forma transcendental no Vedanta Sutra se diz a forma de Krishna é incomparável não pode ser comparada a nada nada é uma forma tão bela tão bela essa é a forma de Krishna qual? Naravata forma como um ser humano está na forma de Dhiralitanaika o herói eternamente despreocupado Krishna está sempre absorto nessa forma Krishna onde que ele manifesta essa forma? na dança da raça quando ele está com Shmata irádica porque de acordo com o devoto de acordo com o humor desse devoto do humor do sentimento desse devoto Krishna vai manifestar a sua forma de acordo por exemplo com o Mãe de Achoda Krishna se manifesta como um menino com seus amigos como uma criança e com as gopis Krishna inclusive derrota a beleza de milhões de cupidos juntos quão bela é Krishna quão bela e a palma mais elevada de Krishna se manifesta na graça da raça quando Krishna está com o sistema terádica não quando ele está com o Tjandravale mas sim com o sistema terádica o Jiluru Pagosu me explica essa lira é tão bela tão bela cadê o Tjandravale o Tjandravale está o Tjandravale levaram quem levou não fica aqui não estava aí mas o Marad levou mas eu estava lendo ah eu estava falando sem ler direto achei que eu estava com o livro aberto a forma original de Krishna é? Krishna de Vrindavan o herói eternamente despreocupado e ao ver essa forma de Krishna todos ficam totalmente atraídos por ele e serviço a Krishna como eu comentei o serviço tem que ser com possessividade e conhecimento do relacionamento sambandaghen e momata todos venham para Vrindavan Vrindavan a minha mente vamos para Vrindavan vou cantar Rade Rade quem irá para Vrindavan amanhã? todos venham para Vrindavan 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 é muito doce vrondav e nós iremos California vrindavan Amém. 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 Tô vendo ao vivo, não vou na madura, é oficial, já é grudeiro.